Já reparou que entre as promessas de campanha e as ações do Primeiro-Ministro há um desvio colossal? O que eu gostaria de dizer nesta altura aos portugueses é que não vou com certeza andar a fazer fugas para os jornais como foram feitas, fora dos locais próprios, sobre a execução do desempenho orçamental que depois são desmentidas pela realidade dos fatos. Isso é que eu não farei. Na reunião do Conselho Nacional do PSD a seguir à tomada de posse do Governo, Passos Coelho falou num desvio colossal na execução do orçamento e foi logo capa de jornal. Nós temos de ter um Governo que se possa sentar à volta de uma mesa e que com o Primeiro-Ministro possa responder pelas decisões que estão tomadas. E isto pode-se fazer com um Governo muito mais pequeno e com um número de Ministros não superior a 10. Pois é, eram para ser 10, mas como há sempre lugar para mais um, ficaram 11. A diferença é que agora cada Ministro tem em média 3 Secretários de Estado e antes só tinha 2. 2 Secretários de Estado. O PSD quer acabar com o 13º mês? Perguntaram-lhes em escolas? O meu pai diz que o senhor quer acabar com o 13º mês? O aumento dos impostos é uma medida de curtíssimo prazo que só pode ser feita em desespero. Não foi preciso esperar muito para chegar à medida do desespero. O Governo chama-lhe sobretaxa extraordinária e, na verdade, é o corte de 3,5% dos rendimentos dos trabalhadores antes do Natal, a somar aos aumentos dos transportes, dos medicamentos e de tudo o resto. Como sempre, a banca fica de fora dos sacrifícios. Nós não iremos varrer as contas para baixo do tapete. Não vamos andar a nomear os boys do PSD. Vamos nomear aqueles que são capazes e competentes em Portugal. Uma das primeiras medidas de Passos Coelho foi colocar o seu conselheiro do PSD na administração da Caixa. António Nogueira Leite veio do Grupo Mel, um dos candidatos à privatização do ramo da saúde do Banco Público. Por coincidência, era o negócio da saúde que Nogueira Leite tomava conta no Grupo Mel. Outro dos administradores é o irmão de Marcelo Rebelo de Sousa. Tem um escritório de advogados e vai manter o negócio ao mesmo tempo que administra a Caixa. Também, por coincidência, representa uma empresa que está em conflito judicial com a Caixa por causa de tentativa de fuga aos impostos. Outro dos boys que vai para a Caixa ganhar quase 20 mil euros por mês é o antigo secretário de Estado de Paulo Portas para os assuntos do mar no governo de Santana Lopes. Com Nuno Fernandes Tomás, a cota do CDS à mesa do Banco Público fica preenchida. Eu não quero ser primeiro-ministro para dar empregos ao PSD. Eu não quero ser primeiro-ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. E aí Legenda Adriana Zanotto